Boa tarde, pessoal do canal Viver Feliz é Viver no Interior. A gente está aqui novamente nas lavouras do Seu José. Estamos já na segunda lavoura dele. Hoje a gente vai apresentar um pouco do trabalho de colheita, porque nessa parte o feijão já está pronto para colheita. E ali já avistei ele. Vamos lá, vamos lá, junto, para a gente ter uma conversa boa com o Seu José. Boa tarde, Seu José. Você já está aí no período da colheita, né? O que você quer me falar desse feijão? Como foi o processo de plantação dele? O processo de feijão é um feijão bom. A produção dele é uma boa produção. A gente também acha melhor para ele, porque é um feijão que ele dá mais ligeiro, demora menos dias para ele dar a produção. É um processo mais rápido, né, Seu José? E ele já está pronto e colheita. Aqui ele é diferente de outros lugares, porque aqui a gente só colhe o feijãozinho seco assim, que a gente está lá. A gente não vende feijão maduro, né? E tem região que as pessoas colhem os feijões, daqui a gente está maduro, porque a gente tem que deixar ele secar. Ficar bem sequinho para fazer esse barulho que o Seu José está fazendo. Para fazer esse barulho, que está bom da colheita. que a gente colhe para vender, para alimentar as pessoas, né? Que é uma riqueza que nós temos aqui no nosso Ceará, no nosso interior. Ou seja, este pezinho de roça, aqui é a roça fragosa também que eu plantei. Essa daqui demora mais. Ela demora mais. É diferente da roça que foi mostrada no primeiro vídeo, né? Isso, Seu José? No primeiro vídeo ele mostrou a pretinha, ele mostrou a fragosa. Mas, outro vídeo que nós vamos mostrar, que hoje não vai dar tempo, eu vou lhe mostrar só onde tem a roça pretinha, a plantada, né? Que essa aí é a produção dela. A gente tem que colher com... 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 com oito a... sete a oito meses. Ela está pronta. E é uma roça boa. A produção dela é boa. Ela tem mais produção de raiz, que é a mandioga, né? Tá, ok, Seu José. Pronto, Seu José. É uma roça que a farinha dela fica muito alvinha, branquinha. Ela é pôr demais. Pronto, Seu José, mas me diga uma coisa. Aqui nessa sua lavoura, além do coco, do milho, do feijão, você tem mais algum outro tipo de plantação aqui? Tem várias plantas, né? Como eu falei, sempre as minhas lavouras, elas são associadas com várias atividades de planta, né? Ali, depois eu vou lhe mostrar, que não vai dar tempo. Ali naqueles coqueiros ali, ali tem o abóbora, já tem bastante gingado, tem o girimum, que é a abóbora, tem a melancia, tem o feijão, tem a batata doce. Mais feijão lá, é isso, Seu José? Mais feijão lá, só que hoje, outra oportunidade, vou lhe mostrar que hoje, não vai dar tempo para a gente fazer esse belo trabalho. Pois está certo, Seu José, nosso muito obrigado, está certo, por você ter essa conversa, ter compartilhado sua rotina, sua vivência aqui, aqui no interior do Ceará, está certo? Mais específico, falando a montada, e aí no próximo vídeo, a gente vai apresentar um pouco mais da produção do Seu José. Desde já, eu peço que quem está gostando do nosso conteúdo, dê um like, tá bom? Se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. A gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, no próximo dia, a gente vai ter uma nova conversa com o Seu José, ele irá mostrar um pouco mais da produção dele, como ele falou, tem melancia, tem abóbora, dentre outras produções. E é isso, pessoal. Já estou finalizando o vídeo e em uma outra oportunidade, a gente vai ter uma conversa aqui com o Seu José. Beijos e até mais!